Um era o licor do sim e outro era o licor do não. Aquele que ela queria estar por livre e se contar a vontade, ela dava o licor do sim. Ao contrário, dava o licor do não, sendo assim, um homem jamais ia contar para o outro o que havia acontecido. Ela não perdia o freguesa, não perdia o amigo, não perdia o dinheiro e tinha todos os homens aos seus pés, o segredo de todos. Mas certo dia, quando descia para fazer uma apresentação na noite, ela se deparou com um grande amor da vida dela, o primeiro e único, o Antônio Sampaio. Casado, presente naquela noite, sabendo que ela estava como cortesã, ele espera até terminar o jogo e foi encaminhado por escrava Severino até o quarto de beija, onde foi servido ele um bom vinho do porto. Naquela época, a mulher que tinha uma casa noturna, ela era a única que podia encomendar diretamente do porto o bom vinho para servir aos clientes especiais. Então, o Antônio Sampaio tomou um porre. Ao se encontrar com um beija, ele chora muito e ele se reata o amor como se nada tivesse acontecido. Ele passa a se encontrar novamente e ele se encontrava também aqui no barreiro, onde ela fazia os bães. Só que já não era naquela fonte da dona beija mais, já era lá na fonte da jumenta, que é do outro lado, onde tinha uma queda. Se encontrando por vários anos com a dona beija, ele era uma espécie de cafetão de beija. Ele era casado e encontrava com a beija que tinha os barões e eles dois se amavam. Então, ele pediu a ela que desse a ele um filho. Ela resolveu dar um filho ao Antônio Sampaio, não porque ele tinha dinheiro, é que ele era o grande amor da vida de beija. No sexto mês de gravidez, ele se retira para a chaca do Jatubá para ter um final de gravidez feliz. Ela se retira para repousar e ter aquela criança. Quando nasceu aquela criança, não nasceu como era o gosto de Antônio Sampaio. Ele queria um filho. Nasceu uma filha que a beija deu o nome de Tereza Tomás. Quando ele soube que nasceu aquela criança, ele não foi ter. Ele se afastou de beija, não podia registrar porque era fora do casamento. Ele se afastou de beija para evitar de dar aquele sobrenome por os tempos. Só que nesse tempo que ele ficou longe da beija, ele passou a frequentar o bordel da cantinha das terras, onde ele passava noite e noite com as prostitutas da cantinha. Quando ele achou que era hora de voltar à casa de beija, que ela havia esquecido daquele sobrenome, ele sabia que ela o amava, ele volta e eles acabam tendo uma briga e ela disse a ele que não quisasse. Mas na casa dela, se não, ela soltaria nele os cachorros que havia ensinado. Ele não acredita, pois achou que ela estava blefando. Volta. Pula a portada que estava trancada. Foi em direção à casa como se fosse o dono. E ela cumpriu o que ela havia dito. Solta em Antônio os cachorros. Os cachorros mordem todo o prazo de Antônio Sampaio, deixando a carne viva. É onde ele vai, galopo até a fazenda para escancar o sangue. Quando ele chega, ele pega os escravos dele, dá cada um deles o chicote que era feito com rabo de tatu, mandou que viesse e surrasse a beija. Caso eles não fizessem, eles levariam a surra no lugar dela. Ela foi fechada, os escravos já foram os cachorros. Levou uma surra violenta. Ela ficou toda machucada e desacordada. Quando volta em si, estava sendo levada pelos escravos dela, que tratava ela de sinhazinha moça. Eles tratavam ela de sinhazinha moça porque ela não era casada. É onde que, pelo cuidado das escravos, levou banho durante três semanas com água de sal para cicatrizar os machucados. Assim que melhorou, procurou o delegado e fez uma queixa. Só que o delegado disse que nada ia fazer, que não ia se intrometer numa história de amor deles. Dona Deixe estava tão rangada quanto a Nusampai, que contratou um forasteiro, que era um ex-escravo foragido, que havia instalado no fundo do casarão. Ela conta para ele o ocorrido, que ele ficou promovido e pegou a costa de beija. Então, qualquer um que aparecesse, Dona Deixe ia contratar. Mas apareceu aquele escravo temido e ela conta para ele e ele pegou a causa dela. Ela deu a ele esse pagamento para que ele fizesse o serviço, que era uma surpresa do Antônio Sampaio, e sumiu. Deu um revólver para que ele se protegesse, caso ele fosse perseguido, ele sabia como se proteger. Então, ele pediu o Antônio Sampaio desde a fazenda de Antônio Sampaio até São Domingo do Sarachá e os dois se defrontam numa praça. Então, passou uma pessoa e ouviu as últimas palavras do Antônio Sampaio. Ele perguntava para aquele forasteiro por que é que o seguia. Então, o forasteiro disse a ele que o seguia por motivo de que uma mulher bonita e inteligente que nem a beija não merecia mais nem como a flor. Disse que o forasteiro acertou um tiro de Antônio Sampaio e matou o Antônio Sampaio. Foi o dia que ela mais sofreu na vida. Ela previa que podia acontecer alguma coisa e mandou um portador para que o portador não deixasse matar o Antônio Sampaio, que ele apenas levasse uma grande lição e escutasse a sua regacia levada. Só que o forasteiro não chegou a tempo. Então, ela teve que prestar conta à justiça. Sofrendo muito, ela prestou conta à justiça. Aí, foi protegida pelo primeiro juiz de Pátio, que era um juiz jovem, porém casado, que se chamava Sr. João Carneiro de Mendoza. Esse juiz, que há tempo já tinha caído aos encantos de beijo, ele a protegeu, mas teve a oportunidade de ter um romance com ela. Do romance com o juiz, que foi Sr. João Carneiro de Mendoza, ela teve a segunda filha, Joana Cristina de Deus. Nem uma das filhas de Dona Beja teve o sobrenome dos pais, pois que ambos eram casados. A única que eles dizem que cada vez tem a filha de padre. Eu não posso dizer para você se a filha era do padre. É que o padre legitimou aquela filha que Antônio havia negado o sobrenome e a outra ele doou o sobrenome. Mas nem a história de Dona Beja não estimulou o padre. Depois o padre saiu...